Bem-vindos ao primeiro vlog de viagem do canal. Essa viagem foi a viagem que eu fiz para Edimburgo, na Escócia. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, já deixa seu like e me segue nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Bom dia! Três horas da manhã e a gente tem que sair de casa às quatro para pegar o ônibus na O'Connor e ir para o aeroporto. Say hi! Hi! Uuuuh, que frio isso! Bom dia, bom dia! Estamos aqui, três horas da manhã. Assim, né? Vamos começar a nossa jornada, né? Nem tá frio, ó, empacotados. Pra quê? Isso aqui é só charme para o vídeo. Vamos lá! Cafézinho da manhã no aeroporto, que virou tradição da sua família. Que coisa! Sempre inclinam suas passagens, facilita tudo e vamos lá! Chegamos aqui no Airbnb, deixamos as nossas mãos e aí agora eu estou com um impasse porque eu não consigo gravar stories na rua porque a minha mão congela para tirar da luva. como é que eu vou fazer? Estamos indo agora no The Elephant House, que é o cofre, onde foi escrito Harry Potter 1 e 2. E está um pouquinho frio, só. Olha o banheiro do café. O café é de Grace Friars. Essa daqui é a parte de trás do The Elephant House, que é um café onde a J.K. Rowling ficava para escrever os livros do Harry Potter 1 e 2. Ela fazia isso porque ela não tinha condições de ligar o aquecedor em casa. Então, para economizar e ela não passar frio, ela ficava aqui no café, se esquentando e escrevendo os livros. E a visão que ela tinha era esse cemitério. Inclusive, você pode encontrar o nome dos personagens em muitos dos túmulos aqui presentes. O que vocês viram nessa escola, que foi sobre o São Paulo, é uma escola particular, bem cara, não pode entrar lá, tem alunos, ela funciona normalmente. E do lado do portão da escola, vocês reconhecem quem está enterrado? Onde? Não vai entrar. Gente, essa estátua aqui, esse cãozinho, é a história de um cachorro que ficou 14 anos sobre o túmulo do dono dele no cemitério, até o dia que ele morreu também. Um dos museus mais importantes de toda a Escócia. E a entrada é Free. A ovelha Dolly. Primeiro serviço clonado da história. Gente, olha o bercinho do filho do rei. Que lindo. Esse é um caixão, uma coisa assim ruim. � Optima doел是的. Temitter. E se tem feirinha, eu quero crepe de Nutella, não é mesmo? Nossa, que delícia, cara! Pensa você morar num castelo que o quintal é esse aqui. Olha o seu quintal, pensa que sonho, você acordar, tomar um chocolate quente aqui, sentadinha ali naqueles banquinhos, olha que lindo, gente! Essa classe é surreal mesmo! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! é andar pela Royal Mile, que é o início de uma das ruas mais famosas aqui de Edimburgo e ela termina no castelo de Edimburgo, da Escócia, um dos mais famosos de toda a Escócia Gente, vou contar uma história para vocês Há muito tempo atrás, o James Quarto, que era o rei da Escócia, ele resolveu ir para a guerra contra os ingleses com a coroa Ou seja, ele se tornou um alvo muito fácil, e além dele ter sido assassinado nessa guerra, dois terços do exército foram mortos também E a população da Escócia ficou muito assustada com isso E para poder se defender, eles construíram a própria população construindo um muro em volta de Edimburgo Que é hoje conhecido como a Old Town Essa parede aqui é uma parte original do muro, que foi construída desde aquela época Ainda está aqui sustentada, foi preservada E ela pega dessa parte aqui até um pão no final da rua Que tem o nome de World End, que é o fim do mundo Então, se você for visitar o museu da Escócia, por exemplo Você consegue ver a estrutura da maquete e como era feito o muro naquela época Para eles se defenderem do suposto ataque dos ingleses, que nunca ocorreu Então, eles fizeram um muro e eles nunca foram atacados Esse é o pub World End Na época da guerra que eu expliquei para vocês Ele era o fim do muro, onde marcava Edimburgo naquela época Aqui ficava o portão de saída, o delimite da Old Town Hoje é a Old Town Eles acreditavam, os moradores acreditavam que se você saísse desse portão Você ia ser atacado pelos ingleses Então o mundo ia acabar para vocês Esse pub World End, inclusive é um pub, mas é um ponto turístico também Ele fica na Mary Street com a Royal Mile Que na verdade é... começa lá no parlamento de vocês E se encerra no castelo de Edimburgo E o tamanho dela é exatamente uma milha Por isso que é a Royal Mile o nome É a milha real Que termina no castelo real de Edimburgo Então, Miles, vocês vão encontrar a catedral de St. Giles Uuuuuh Que é uma catedral de mais de 900 anos E nessa região aqui, em Pérez e São Paulo E eles retiraram o muro e o muro Eles ainda acreditam saber onde mais ou menos o John Knox foi enterrado Pra quem não sabe, o John Knox foi um dos juntadores do protestantismo Então é um ponto histórico muito importante A gente que ainda está na Royal Mile E você consegue ver esses dois momentos Uma coisa muito legal aqui na Royal Mile São os Close Ochards Que são túneis São pequenas entradas que tem através da Avenida E você pode descobrir coisas Jardins, secretos Nesse caso aqui tem o Museu dos Escritores E outras curiosidades que são mais locais Não muito turísticas Então, se você tiver um tempo Pegue algumas horas do seu dia E antes da Royal Mile Entrando em todos esses Clothes e Courts Que é algo muito interessante a ser feito para os públicos Outra curiosidade sobre a Old Town É que aqui estão os arranha-celas mais antigos do mundo Isso aconteceu porque na época em que eles construíram um muro Que eles se sentiam ameaçados pelo ataque dos ingleses Que não aconteceu Eles não tinham como expandir horizontalmente a cidade Então eles precisaram crescer verticalmente Você encontra o Castelo de Antigua É um dos pontos turísticos mais aclamados aqui da região Pessoal, seguindo a Royal Mile Ou rumo ao castelo Bem antes de chegar ao castelo Você vai ter uma bifurcação Se você fizer ela Você vai chegar no Grass Market Que foi onde a J.K. Rowles A escritora do Harry Potter Teve a inspiração para escrever o Beco Diagonal Então, em ando pela Grass Market Você vai encontrar essa praça Que era o que eles faziam as decepções Na época da Edithburgo antiga Aqui nós temos o Bob The Last Draw Que é a última gota Como se fosse a última gota antes da sua excepção E uma homenagem que eles fizeram É o pub Meg Dixon Que é uma homenagem a uma mulher Que foi executada e dada como morta Porém, antes de enterrar ela Eles perceberam que ela estava firme Ela retornou a cidade E eles entenderam que uma pessoa Não pode morgar pelos dois Pelo mesmo que nem duas vezes Ela já foi executada Já cumpriu a pena de morte dela E por isso os juízes deixaram ela Como cidadã normal Ela viveu mais 40 anos depois disso E ficou muito famosa na cidade No Harry Potter nós temos essa personagem Como a curta que gêmea E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri